Ah, 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 ah Falta, vai conversar, véi Santaria, Santaria, Santaria Esse é o DJ Neale Solta o pontinho pra ela Vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Aquecendo Santaria Olha o que eu tenho aqui pra tu, olha o que eu tenho aqui pra tu Mulher, piru, 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 piru Eu vou sentar na pica e como eu quero Ai, tá difícil de me controlar Deito de safado e abusado Fórmula perfeita pra poder me penetrar E depois que sentou Só lembranças estou para as novinhas Que ela zeio sentar por cima Que ela zeio sentar por cima Sentou deslizando na minha pica Sentou deslizando na minha pica Que ela zeio sentar por cima Que ela zeio sentar por cima Sentou deslizando na minha pica Sentou deslizando na minha pica Vai! Sobe devagar, desce devagar O meu pau tá muito duro, ele pode te machucar Sobe devagar, desce devagar O meu pau tá muito duro, ele pode te machucar Sentou deslizando na minha pica Sentou deslizando na minha pica Sentou deslizando na minha pica É pra Terceiro sentar por cima Esse é o DJ Neel Solta o pontinho pra ela Vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Aquecendo Olha o que eu tenho aqui pra tu Olha o que eu tenho aqui pra tu Mulher peru, 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 peru Eu vou sentar na pica e como eu quero Ai, tá difícil de me controlar Deito de safado e abusado Fórmula perfeita pra poder me penetrar Depois que sentou Só lembranças estou para as novinhas Que elas veio sentar por cima Que elas veio sentar por cima Sentou deslizando na minha pica Sentou deslizando na minha pica Que elas veio sentar por cima Que elas veio sentar por cima Sentou deslizando na minha pica Sentou deslizando na minha pica Vai, sobe devagar Desse devagar O meu pau tá muito duro Ele pode te machucar Sobe devagar Desse devagar O meu pau tá muito duro Ele pode te machucar Senta na pica do chefe Senta na pica do chefe E pro DJ New Sobe e desce Senta na pica do chefe Senta na pica do chefe E pro DJ New Sobe e desce E pro DJ New Sobe e desce E aí, DJ New De noite e de dia Solta o pontinho Pontinho da putaria Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Tipo tempo Ou seja, j� eyebrow And eu vou entender Então eu vou entender E aí, gente Porque você é o mais picos Então eu vou pensar